Fala comigo, seus mitos! Tudo belezinha? Espero que todos estejam bem. Vamos aí para a trigésima rodada e eu quero trazer para vocês aí dicas de como tirar a diferença do seu líder, parte 2. Sim, estamos aí agora faltando 9 rodadas. A gente começou esse tutorial há 4 rodadas atrás, faltando 13 rodadas. E agora estamos aí na trigésima rodada, faltando 9 rodadas para acabar o campeonato. E sim, também o Cartola FC. E aí eu vou trazer para vocês dicas de agora sim, ousando um pouco mais, né? Mas tem sim como tirar a diferença. Se você ainda está aí com 150 pontos, 120 ou 200, vai ter que ousar bastante. Eu vou trazer para vocês aí então 5 dicas, tá? Mas antes, por favor, se você ainda não é inscrito, vai ali, não custa nada, não custa nada. Vamos ver se com esse vídeo aí a gente chega a 2.500 inscritos e eu preciso muito da tua ajuda. Então, por favor, vai ali e se inscreva no canal. Também já deixa o seu like e, claro, ative o sininho aí para receber conteúdo novo. Quando o JD trouxer para vocês aí dicas e análises de Cartola FC, você ser notificado. Combinado assim? Então, bora lá? Vem vinheta! Vem comigo, rapaziada! As portas do canal JD do Cartola se abriram para você para trazer aí 5 dicas importantíssimas para você que está atrás de sua liga, né? Chegar nessa reta final aí, competitindo, né? Ser líder lá na última rodada. E, claro, né? Ganhar aquele din-din das suas ligas. Lembram, rapaziada? Quando vocês estavam aqui faltando aí 13 rodadas, nós estávamos aí com uma diferença de 153 pontos. E eu quero ver, agora eu vou trazer como nós estamos nessa liga aí depois de 4 rodadas. Olha só, rapazes. Vamos lá. Então, aqui, né? Continua lá o nosso líder com 2.173 pontos. E aqui nós estamos agora com 2.032 pontos. 140 pontos a diferença. 140 pontos, ponto 5, mais ou menos, né? Então, aí a gente acabou tirando 12 pontos, né? Pouco, pouquíssimo. Então, a gente precisa de uma média agora superior a 15 pontos por rodada para a gente conseguir chegar aí no nosso líder, rapaziada. Então, né? Por favor, venha comigo aí. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Ative o sininho. E eu quero trazer para vocês aí. Então, a primeira delas, tá? A primeira delas aí é fazer o quê? Você vai identificar, tá? Times que brigam por título e G4. Que são, com certeza, né? Os melhores times do campeonato. E também tem aquele foco final ali de campeonato brasileiro de conseguir tentar, pelo menos, vaga na Libertadores direta. Já não indico muito aqueles que estão fugindo do rebaixamento. Por quê? Que se estão lá embaixo, é porque realmente fizeram um campeonato não muito bom. E não vai ser agora na reta final que eles vão começar a fazer milagres. Os jogadores vão começar a estourar. Então, foca naqueles times que estão lá em cima, que têm regularidade. E aí, você vai sim identificar, tá? Vou entrar aqui para a gente poder acompanhar. Deixa eu ver aqui na escalação. Que eu quero trazer para vocês aí na prática. O que você vai fazer? Vai identificar. Vamos começar aqui pelo ataque. Então, aqui os confrontos que nós vamos ter. Grenal. Então, jogo dificílimo. Duríssimo, né? Meio de semana aí. Acho que o Grêmio tem muita reclamação com arbitragem, VAR. Jogo muito polêmico. Mas, olha só. Temos aí um confronto bem difícil, tá? Inter ali tentando brigar pelo G4. Está em sexto colocado no campeonato. Aí, nós temos quem aqui? Temos um São Paulo contra o Vasco. Brigando na parte de cima da tabela também. Mas, aqui, um confronto muito favorável, né? Então, a gente tem aqui um Botafogo. Que está focado. Focadaço aí. Para levar esse título do Campeonato Brasileiro. Pega um Criciúma jogando em casa. Então, favoretismo gigantesco. Então, tem muitas peças aqui que você pode, sim, tá? Está recolhendo aqui desse time. Está se diferenciando. Vamos ver outro jogo que a gente possa identificar aqui que seja favorável, tá? Quem é que está lá em cima brigando? O Fortaleza que está brigando, né? Contra o time do Atlético Mineiro. Então, aqui, a gente pode vir, né? Buscar algumas peças do time do Fortaleza também. Palmeiras jogando fora com o Juventude. A gente sabe que o Juventude, lá na ressacada, é um jogo mais complicado. Mas, o Palmeiras vem forte para essa reta final. Então, aí, a gente já identificou. E, claro, né? Temos aí um novo Flamengo jogando contra o Fluminense. Então, aí, pode ser que a gente encontre algumas peças interessantíssimas também. Então, o que você vai fazer? A partir de agora, nas rodadas todas, aí, você vai identificar esses confrontos. E, a partir daí, você vai começar a escalar o seu time, tá? A segunda dica que eu quero trazer para vocês é o quê? É fazer apostas mais ousadas. A partir de agora, você vai ter que começar a ousar. Então, aí, o que nós vamos fazer? É buscar jogadores que sejam mais ousados. Busca jogadores que tenham um retrospecto recente bom e que não estejam aí nos mais visados. O que é um retrospecto bom? Vamos dar uma olhadinha. Eu gosto muito, sabe de quem? Tem um lateral aqui. Eu quero sair daqui, pegar um lateral que eu comento que os jogos que ele faz em casa, ele pontua muito bem, mesmo sem SG. E esse jogador, eu já citei em alguns outros vídeos, e aqui, o João Lucas, do time do Juventude. Então, olha só, os dois últimos jogos. Jogando em casa, 8,80 e 8,10. E nesses dois confrontos que ele tem fora, que ele jogou em casa lá, ele acabou tomando gol. E mesmo assim, fez 8,10 e 8,80. Então, você vai fazer o quê? Você vai buscar jogadores assim que não estão sendo tão escalados. João Lucas, provavelmente, contra o Palmeiras, não vai ser um dos mais escalados e pode ser um grande diferencial no teu time. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Encontre jogadores que não estejam muito visados e que tenha um retrospecto recente de boas atuações. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Luciano Juba. Olha a regularidade desse cara. Olha a regularidade desse cara. Vai jogar fora de casa contra o time do Cruzeiro. Bahia também, querendo ou não, está lá na parte de cima da tabela. Está brigando por alguma coisa melhor. Um G4. Na última, que ele não foi muito bem mesmo, mas mesmo assim, não negativou. Então, olha só. Olha a oportunidade, rapaziada. A oportunidade é fazer o diferente. E aí, vai pegar um retrospecto desse aqui e aí sim você vai poder analisar e não vai fazer nenhuma loucura. Pegar um jogador que você não conhece ou que não está rendendo e colocar no teu time achando que vai fazer a diferença. Não. Vai e analisa esses gráficos aqui que o Cartola te traz para você ter uma noção do que você pode estar escalando. Então, eu trouxe para vocês dois laterais aqui de exemplo que podem dar muito bem nessa rodada. Terceira, rapaziada. Terceira, o que é? É sim o capitão. Fazer o capitão diferenciado. Você vai lá, vai dar uma olhadinha. Vamos ver os mais escalados aqui. Então, olha só. Os jogadores mais escalados aqui. Luiz Henrique do Botafogo. Então, esse está sendo o mais escalado. A gente tem aí o Garro, segundo mais escalado. Depois, o Estevam, terceiro mais escalado. Provavelmente, pessoal, muito provavelmente, vai estar no time do teu líder. Esse vai estar. Não sei se ele vai dobrar o ataque. Então, dá uma olhadinha lá no time anteriores dele. Vê quem ele tem acostumado a escalar desses dois atacantes. Se é Luiz Henrique e o Igor Jesus. Tu vê o que ele menos escala? Faz o inverso. Vai lá e escala o Igor Jesus. Se ele escala muito o Igor Jesus, vai lá e bota o Luiz Henrique. Estevam, Arrascaeta, Lucas Moura. Tudo isso aí, galera, tenta fugir. Tenta fugir para ver se ele zica nessa rodada. Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhadinha. Os mais escalados tentam fugir deles para achar um capitão. Vamos, então, aqui encontrar um capitão que não está dos mais visados. E que pode, sim, te entregar uma pontuação muito bacana, muito diferenciada. Então, a gente já viu os mais escalados. E agora a gente vai buscar esse jogador. Gente, atacante, próximo da área. Então, a probabilidade de metade do atacante é maior que qualquer outro jogador de linha. Então, busca aqui. Não tente arriscar meio campo. Ah, ele vai, bate pênalti, bate. Mas, se não fizer muita coisa aqui, galera, já era. Sua pontuação vai ser muito baixa. Então, foca no atacante. Aquele atacante que não é muito visado, que vai estar lá dentro da área, que vai estar participando. Busque jogador que seja diferencial. Busque jogador que faça a diferença, tá? Então, assim. Jogadores, tá? O próprio Bright White aqui. Bright White, né? O Bright White. É um jogador que tem uma média bem interessante, tá? Olha só o gráfico dele. Faz naquele encontro, então, que a gente está tendo lá, né? Busca o gráfico histórico recente do jogador. O Veguete, querendo ou não, ele tem sumido em algumas partidas. Então, já não vejo um cara tão diferenciado assim, não. Pode ser teu capitão, aquele, né? Se for Luiz Henrique ou Igor Jesus, né? Faz o inverso. Veja quem teu líder lá tem escalado com frequência. E bota o outro ali como atacante, como capitão. O Wesley é um jogador que tem entregado média básica. Tem entregado muita média básica. Então, olha só. Se ele fizer um gol aí, a tendência também dá uma estourada na pontuação. Então, é um diferencial clássico, jogo difícil, né? Mas é o grande atacante aí, nesse time do Internacional. Outros jogadores que não estão muito visados. Vamos lá. O Bruno Henrique está jogando lá dentro da área, basicamente, né? Ele e o Gabigol voltando a fazer dupla de ataque lá. Pode ser que o Bruno Henrique seja um grande diferencial. Lucero, bem fora da curva, né? Mas é centroavante. É o cara que vai estar dentro da área. Outro jogador que eu gosto bastante aqui. Flaco Lopes. Jogador também. Jogador de finalização. Então, procure os jogadores assim, rapaziada. Aqui está o Gabigol também, né? Procure tudo que eu estou falando para vocês ali. Jogo favorável. Veja o histórico do jogador. Como é que ele tem vindo nas últimas rodadas. Por exemplo, se tu pegar o Gabigol aqui. Ó, a pontuação dele é baixa. Ele não tem um histórico positivo. Então, busque os jogadores que tenham um histórico positivo. Então, rapaziada. Vai ficar mais para aqueles jogadores que a gente está... Deixa eu ver aqui o Caio Jorge. Como é que ele tem... Também não tem um histórico tão bom. Mas, favorece muito, né? O jogo do... O jogo do... Do Diniz para o Caio Jorge, tá, rapaziada? Pode ver que começou com o Diniz aqui. Ele já começou a ter uma pontuação melhor. E assim, pessoal, tá? Quem eu traria para vocês aí, vendo, né? Um jogo importantíssimo que vai ser o Wesley, até próprio Soteudo. Até o próprio Soteudo tem entregado uma média básica. Mas, o Wesley, com certeza aqui... Tirando o outro atacante, que vai ser ou o Igor Jesus ou o Luiz Henrique. Você pode estar colocando aí como capitão. Tá, rapaziada? Quarta dica. Quarta dica. O que eu sugiro, tá? Parte defensiva, o que é? Fechar a defesa ou fazer o 3-2. O que é o 3-2, JD? 3-2 é você pegar 3 jogadores do mesmo time e 2 jogadores de um outro time. Você vai fechar essa defesa com 2 times, tá? Então, 3 jogadores de um e 2 jogadores de outro. Também, né? Dá uma olhada lá. A melhor zaga que eu prefiro, tá? Até o final do campeonato, pra você fazer esse... Fechar essa defesa, pra mim, é a defesa do Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras entrega muito defensivamente. Mesmo se sofre gols, ele acaba de trazer uma pontuação bem interessante, tá? Então, o que você pode fazer? Ah, tô confiante nessa defesa, quero fechar a defesa do Palmeiras. Cara, vai lá e fecha a defesa do Palmeiras. Por quê? Já te digo, tá? Quem é líder, quem está líder nesse momento de campeonato, não vai fechar defesa alguma, tá? Ele vai tentar ser o mais conservador possível. Vai botar 2? Vai botar 2. Se for muito favorável ao confronto. 3, ele já vai pensar muito se for colocar 3. 4, esquece. Não bota 4. O defensor não bota mesmo, tá? Ele não tem o que arriscar. Quem tem o que arriscar é você. Então, ali, você vai arriscar. Vai arriscar nessa defesa. Fecha com 5 ou faz ali o teu 3-2, né? Pra garantir pra essa probabilidade de dois times, pelo menos, né? Não tomar gol. É muito mais fácil do que tu tentar fazer com 5 jogadores... 5 jogadores de equipes diferentes que esses 5 não tomem gol. Então, arrisca. E o time que eu tenho pra você arriscar aqui... Ou você vai com o Palmeiras, tá? Você vai com o Palmeiras, que não vai ser dos mais calados. Por quê? O Botafogo tem um jogo muito mais favorável jogando em casa contra o Criciúma. E aí, o que você vai fazer? Seja diferente. Vai ali. Vamos ver como aqui tá o G.A. Olha. Historicamente, ele não negativa, tá, pessoal? Não é as melhores pontuações, mas ele não negativa. Então, segurando esse G, ele vai te entregar aí seus 6, 7, 8 pontinhos. Já bota no teu time. Vamos lá. O outro lateral que a gente teria aqui, o Caio Paulista. Como é que tá o Caio Paulista? Ó, o Caio Paulista, ele já não te entrega tanto na pontuação que nem o G.A. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha no segundo lateral. Vamos lá pra defensores? Defensores, sim, tá? Murilão. Ó, já coloca o Murilão. Gustavo Gomes. Nem precisa nem olhar. Já coloca o Gustavo Gomes. Então, aqui tu já fez o teu 3, tá? Vai querer fechar todo o time? Tranquilo, pode fechar tranquilamente. Mas, não, G, eu vou dobrar, não vou arriscar tanto dessa vez e eu vou dobrar. Vejo o Willian aí muito interessantíssimo, muito interessantíssimo mesmo pra essa rodada, né? Ele vai estar provavelmente aí no time do teu líder, tá? Mas é um cara, tipo, ele é um coringa que não pode ficar de fora do teu time. Por quê? Porque ele tem o pênalti, jogo favorável, tem o pênalti jogando em casa. Então, o Willian você vai colocar no seu time. E tu já aproveita, então, já que tá com o Willian, você vai lá e vai colocar o Cássio. Cadê o Cássio? Ó, tá em dúvida entre ele e o Anderson. Vamos já botar o Cássio aqui, só pra exemplificar pra vocês. Então, aí, vocês estão fazendo o 3-2, ok? Então, aí, vocês estão fazendo o 3-2, não estão pegando ninguém da zaga do Botafogo. Isso é bom, por quê? Porque ele vai ter jogadores do Botafogo. E aí, sim, você vai torcer pro Criciúma fazer o crime lá contra o time do Botafogo. Porque, sim, se o Botafogo toma gol, aí as chances de vocês aí vai aumentar pra você tirar essa diferença. E quinto, rapaziada, quinto, jogadores decisivos, tá? Então, você vai fazer o quê? Como a gente já fez aqui, jogadores decisivos. O Willian é um jogador decisivo, tem que estar no teu time. Por quê? Porque ele é batedor de pênalti. Ele também cobra algumas faltas laterais, escanteio. Tem o desarme, tem o SG. Então, o Willian é um desses jogadores, tá? Gustavo Gomes também tem a questão do pênalti. Quando não tá o Veiga, quando não tá o próprio Flaco Lopes ou Estevam, porque ele muda muito lá. O Gustavo Gomes também tem batido seus pênaltis. Então, aqui é um outro jogador estratégico, porque tem a questão do pênalti. Jogadores estratégicos, rapaziada, deixa eu tirar esse filtro. Vocês vão pegar jogadores que batam pênalti, batam escanteio, cobram faltas, que sofrem muitas faltas, que fazem muito arremate a gol, tá? Muito arremate a gol. E também um combo com desarmes, tá? Então, agora, olhando nesse gráfico, quem que nós temos, né, pessoal? Quem que nós temos com esse potencial aqui, dos meio-campo, tá? John Arias, contra o time do Flamengo, não vai ser um dos mais escalados. Mas, lembrando, né, ele tem a bola parada, ele tem o pênalti e tem o desarme, tem o arremate. Então, é um desses caras que a gente citou agora, não vai ser um dos mais escalados, porque o confronto é muito difícil. Vai lá e coloca no seu time. Já tá fazendo coisa diferente do teu líder, tá? Outro jogador que é assim, porém, tem que ver muito onde o Scarpa vai jogar, né? O Scarpa tem que ver muito onde ele vai jogar, por quê? Porque se ele jogar de lateral esquerda, ou às vezes lá pela esquerda, onde ele não rende muito bem, a gente sabe que ele rende pela direita, aí ele já cai um pouco a questão de pontuação dele, tá? Olha só o gráfico dele, como ele não tem vindo muito bem, né, jogando fora da sua posição. Então, o jogo é difícil também. Alan Patrick, esse sim, eu vejo como um grande diferencial. É o cara da bola parada, o cara do pênalti. Sofre bastante falta, a Grenal é pegado. Então, é um cara que vai estar aqui no nosso time também, o Alan Patrick. Aí, Matheus Pereira, já não é o cara que bate pênalti nesse time, então já vou estar dando uma olhada com outros olhos. Matheusinho, jogador muito favorável também pro confronto, porém, né, ele não é o batedor de pênalti. Aqui a gente já tem o Garro, vai estar os mais escalados, mas tem todo esse combo, tá? Tem todo esse combo. E é um cara que tem a tendência aí pra mitar nessa rodada. Eu acredito muito que o Garro vai fazer uma pontuação bacana, se tu tem esse feeling também, vai ali e coloca o Garro, tá? Outros jogadores que possam ter esse potencial, tá? Tá aqui pra baixo, deixa eu ver. Almada. Almada, rapaziada. Almada. Por quê? Porque o Criciúma é um dos times que mais cedem para meia. Então, aqui você pode fazer melhor, tá? Você vai tirar o Garro, que é um dos mais escalados. Tinha esquecido do Almada, galera. Até tinha notado aqui o que ia falar pra vocês. O Almada vai ser o grande diferencial do teu time, tá? O Almada vai ser o grande diferencial do teu time porque o Criciúma cede muito para meias. Cede muito para meias. Então, rapaziada, é isso aí. Eu vou montar aqui agora, só para a gente finalizar, nesse nosso vídeo aí, vou montar aqui um time que eu vejo aí bem interessante, tá? Para a gente colocar, bem interessante mesmo. Bruno Henrique, gosto muito desse confronto. E aí tem jogadores estratégicos, né, galera, que a gente não pode deixar de fora. Eu gosto muito do Igor Jesus, tá? Mas tu vai identificar se o teu líder lá está vendo que ele está indo com o Luiz Henrique, que tu acha que ele vai ir com o mais escalado, tu vem aqui e bota o Igor Jesus. Que é o que nós iremos fazer aqui, Igor Jesus. Dica, capitão, a dica, rapaziada. Vai junto com o teu... com a tua zaga, tá? Se você está indo ali com o Palmeiras, a maioria, se você está indo com a maioria com... Porque se segurar o SG, a pontuação dele vai ser alta também, né? Então aí a gente vai com o Abel Ferreira. Olha só como ficou o nosso time. Olha só como ficou o nosso time. Muito, muito legal, né, rapaziada? Gostei desse time mesmo, tá? O time não é tão diferente, mas não é dos mais escalados. Você vai poder verificar quem não é dos mais escalados. Uma que outra peça que é estratégica do nosso time. E aí de capitão é como eu comentei, rapaziada. Ou Igor Jesus ou Wesley, tá? Igor Jesus, que é o cara mais centralizado aí, que é o cara que provavelmente vai receber mais bolas dentro da área para a finalização. Então vai ser o nosso grande capitão. Rapaziada, esse então foi o nosso segundo vídeo, né? Se você não acompanhou o primeiro, volta ali, tá nos meus vídeos lá. Dá uma olhadinha nesse primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo. E nós vamos voltar aí na terceira, faltando três rodadas, na rodada 36. Então na rodada 36 nós vamos voltar com o time Kamikaze, que sim, né? Se você não tirou toda a diferença até lá, então você vai ter que fazer aí algumas loucuras. E vai ser nesse vídeo aí que o JD vai trazer aí o que tem de melhor para as três últimas rodadas. Combinado assim? Se você gostou, rapaziada, deixa aí embaixo, comente comigo. Comente aqui embaixo quão falta para você chegar no seu líder. Quantos pontos faltam? Comente aí. Por favor, se você ainda não é inscrito, também se inscreva no canal. Ajuda o JD a chegar nos 2.500 inscritos. E também, né, deixa aquele like, 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 like pro JD aí. Que Deus os abençoe. Uma ótima noite. Um beijo pra vocês. Fui. Fui. Like, 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 vamos compartilhar. Vem pro JD que a mitada virá. Like, 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 não dá pra parar. É o canal da mitada, você vai se amarrar.